E aí pessoal tudo beleza? Mais um gameplay de Castlevania Lord of Shadows 2 e aqui a gente já vai caminhar bem para um boss eu tenho 1910 dá para aprimorar você a gente já vai caminhar bem para a gente já vai caminhar bem para a gente já vai caminhar Bom, como eu estava falando, a gente vai interrogar aqui aquele demônio que a gente pegou no gameplay passado e ele acaba sendo um dos boss aqui, um dos primeiros boss assim que a gente enfrenta na timeline do jogo do mundo atual Por que que a porta fechou? Aí que agora vai voltar o carinha Ah, eu achei que a gente ia enfrentar o demônio primeiro A gente vai ter que enfrentar a Gorgona Você vai ter que ir embora Esse aqui é um boss grandinho E a primeira vez que eu joguei esse jogo ele tinha um bug nessa parte aqui Que triste, voltei, eu achei que ia enfrentar o outro lá Mas vamos embora por aqui mesmo Pegaminho aqui Aqui tem aquela sala secreta que gira aí Hum, tinha um menuzinho aqui Aqui a gente entra tipo no submundo do negócio do castelo dele Tipo nas catacumbas Uriah Ahhhh Emo Um 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 Eurelie, Steno e Medusa, são as 3 Gorgonas aqui. A gente já teve o Vampiro Desonrado, que foi o golem de pedra, que também foi o mini boss que a gente enfrentou. Aqui a gente vai ter uma gema, pela cor deve ser a azul. Aqui é a quarta gema azul que a gente pega. Agora eu vim, eu vim dali, eu vou para lá. Acho que depois aqui tem como a gente pegar outros caminhos aqui, mas só a hora que a gente pegar tipo as botas e tal. Não, eu não vim por aqui não, eu vim daqui parece. Aqui tem cara de ter um boss, um chefinho. Ah, esse cara aqui. Os carinhas aqui, eles são... Carcereiro da Marros, morra. Eles são tipo... Tem umas placas. Bater na bunda dele aqui. Eita. Eita. Temizinhança aqui. Tchau, tchau. Tchau. Você não tem um pacote. Você não tem um pacote. Você não tem um pacote. Vem aqui e corre. E essa parte que é difícil que tem que esperar correr. Não sei se tem como pular em cima dele. E é co... E é co... O ar tá? Os avai se final. Tchau, tchau. Tchau. Depois que a gente pegar a magia do caos, a gente acaba ficando mais fácil derrotar esse cara e a gente consegue quebrar as placas de metal dele. Tchau, tchau. Aqui ó, acho que é tipo um save. Se não me engano, é tipo um lugar que dá pra sair. Voltei, pra onde que eu voltei? Vem onde que eu fui aqui? O que que eu vim fazer aqui? Vou pegar alguma coisa aqui. Que cheio dessas portas velho, sério? Tem outra aqui, só que acho que eu vim de uma dessas portas e aí eu tô... acho que essa aqui foi a que eu vim. Vai o... não, demora. O sangue tá velho, enferrujado. Foi daqui que eu vim. O que falou que eu tenho pontos de experiência pra... Pra comprar coisas. 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 eleven colegas. Tchau. É isso. Mais agora um dois tre supposedly ter accesses à homepage. ele tem mais ar que você pulou por cima do carinha, eu não sei, acho que eu já masterizei ela aqui tem a parte que a gente tem que soltar o... puxa pra cabra acho que você sobe na corrente isso ai eita tem que ser devagarzinho ai, na manha eita 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 caraca nossa esse aqui eu odeio eita 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 esses bichão são meio doidões eita 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 Estana... Meu amigo... Eu vi um assistente ali... Eu sei o que você vê... Mas o Medusa tem o que... Free o Dwarf... Ele pode te ajudar... Aqui tem outra... Aqui já é a do... Carlos... Acho que eu já peguei... Cinco dessa daqui... Aqui tem um trequinho... Que eu vou cair aqui... Aí eu vim... Uh... kal vamosilli... Uh... 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 Se você der uma kill... Nessa kill você ganha mais XP... O cara liberar esse bichinho aqui é meio chatinho, mas a gente vai tentar... É tipo a cabra que ficava tentando a gente lá no outro jogo... Esse aqui é um quebra-cabeça que só pensar um pouquinho a gente consegue abrir essa porta aqui... A gente tem que levar essa plataforma para algum lugar que ela vai gerar tipo uma espécie de ponte... E aí a gente consegue pegar, por exemplo tem como pegar aquele item lá na frente... Aquela gema que está lá na frente... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nesse jogo aqui ele ganha um papel mais importante assim, digamos... Onde eu posso encontrar ela? Eu sei o quão ela é, ex кабinete! Se eu for cooking essa prisão, posso não acontecer! Então aqui tem chupacabras, tem que falar o que ele é, a gente não sabe se esse aqui é o mesmo lá do primeiro jogo, mas que ele é um chupacabra, ele é Acho que eu vou tentar primeiro pegar o trequinho lá, que aí você faz isso aqui eu acho, só acho Assim, assim e assim, aqui você só tem quatro opções, eu não sei se vai dar para ir lá Isso aí Aqui, a gente já tem cinco dessas eu acho, então a gente já vai dar um upzinho Aqui eu acho que se a gente ver o mist, a gente consegue passar Eu acho que aqui não é tão simples de... De passar com o bicho, sabe? E aí eu acho que só volta, a gente volta com a... Com essa plataforma lá e coloca uma das plataformas debaixo da gaiola dele Inicialmente pode parecer difícil, mas não é É uma coisa bem simples É uma coisa bem simples E aí 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 Essa parte eu não lembrava que tinha que levar ela para algum lugar mas eu acho que E é relativamente simples também. Meu Deus! Meu princípio! Obrigado! 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 Você me deu a palavra. Deixem-se que você mantém. Claro! Meu princípio, claro! Seu Kiko! Seu Kiko! Deixem-se que... Deixem-se que... Deixem-se que... Eu... Mi... Em... Eu... Hã... Servir!